Música Queridos amigos e irmãos, neste programa nós vamos falar de uma outra doença espiritual que nos afeta, a doença que o Papa chama de esquizofrenia existencial, isto é, a vida dupla, a dupla vida. Poderíamos pensar que estamos bem distantes desta patologia pelo fato que estamos, graças a Deus, procurando todo dia sermos fiéis ao amor do Senhor e ao caminho cristão. Isto é verdade. Mas se procurarmos descrever esta doença, entenderemos que ela pode estar presente no nosso dia a dia e na existência da nossa fragilidade humana. Para compreender melhor o que seja a esquizofrenia existencial, nos deixamos ajudar por uma das grandes figuras do Antigo Testamento, a do rei Davi. Entrando naquele famoso episódio que encontramos no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, versículos de 2 a 17, quando ele se apaixonou de Bezabeia, a mulher do soldado do general Rias, com consequências desastrosas para a sua vida e para a sua missão. Este fato do rei Davi nos leva a compreender o que significa a doença da esquizofrenia ou da dupla vida. Lembro, antes de tudo, que Davi é uma figura central do Antigo Testamento, escolhido por Deus para substituir o rei Saul, cuja decadência se manifesta exatamente com a presença de Davi no palácio. Saúl se torna cada vez mais narcisista diante dos empreendimentos do jovem Davi até tornar-se ciumento dos seus sucessos. Este sentimento de inveja chega até o ponto de querer matá-lo. Também o Saúl representa muito bem o típico doente de esquizofrenia, porque, de um lado, ele é o rei de Israel, conduz as tropas na batalha, continua a desenvolver esta missão confiada pelo Senhor, e, do outro lado, está tão tomado pelo ódio, pela inveja de Davi, que muitas de suas energias são gastas exatamente para encontrar a forma de eliminá-lo, porque os seus olhos tinham se tornado um obstáculo ao seu sucesso. E Davi é escolhido entre os seus irmãos para uma tarefa impensável, exatamente porque é o menor e sem experiência. Quando o profeta Samuel chega na sua casa, o pai de Davi, Gessé, apresenta todos os filhos que tinha, mas Samuel não reconhece em nenhum deles o escolhido pelo Senhor e pergunta ao pai se falta alguém. De fato, o menor entre os seus filhos está ainda no campo com o rebanho. Então, Samuel espera o retorno de Davi sobre quem tinha se colocado o olhar do Senhor para torná-lo rei. Por que Davi é escolhido, mesmo sendo o menor? Muitas vezes o Senhor realiza estas escolhas. Desde a origem da história, ele prefere a oferta de Abel e não de Caim. Também sobre o patriarca José, mesmo sendo o menor dos irmãos, o Senhor coloca nele a sua graça. Ele escolhe o que é fraco para que apareça facilmente que é a sua graça que salva e não a habilidade dos homens por ele escolhidos. Por outro lado, os menores, em geral, são aqueles que se deixam moldar com mais facilidade. De fato, o bem que eles realizam é eficaz até quando se deixam plasmar pela graça do Senhor. Quando, em vez, deixam sobressair sua humanidade, a autossuficiência da sua pessoa humana, então começam os problemas. Esta é a raiz da doença da dupla vida, da esquizofrenia. O perigo de aderir conscientemente ao Senhor, ao seu amor, e ao mesmo tempo, reservar algo para nós. Manter uma certa autonomia na nossa vida, estarmos resistentes à sua graça, até alcançar limites extremos, como aqueles que encontramos na vida de Davi. É uma espiral de imoralidade que cresce sempre mais. Como vemos, no começo, há a simples apreciação pela beleza de uma mulher. Diz o texto do segundo livro de Samuel, que do terraço, Davi viu uma mulher que tomava banho. A mulher era muito bonita. Em si, reconhecer que uma criatura é bonita não é pecado ou coisa grave. O mal vem depois, quando se deixa uma pequena brecha a este desejo, à concupiscência, e desta brecha se chega ao pecado. Quando uma barragem, quando numa barragem se cria uma pequena brecha, a barragem pode quebrar. A mesma coisa acontece na nossa vida. Deixar mesmo só uma pequena brecha àquilo que pode ser a nossa autonomia, a autossuficiência, é o começo. É o vírus que pode levar a vida dupla a conviver com o pecado. Exteriormente, tudo vai bem. Todo dia se faz o próprio dever, mas se vive a experiência da fé como quem vai na empresa para caribar o ponto. Se acorda pela manhã, começando o dia com as orações, como se batêssemos o ponto, depois se faz tudo aquilo que se deve fazer, e de noite se carimba de novo o ponto com um belo sinal da cruz, pensando de estarmos certinhos diante do Senhor. Mas isto não é o que Ele deseja. Pode ser já um ótimo começo, mas o nosso relacionamento de amor com Deus exige uma adesão plena da vida e não simplesmente alguns espaços recortados no corre-corre do nosso dia ou da nossa jornada. Também o Papa Francisco, na sua linguagem simples, clara, mas eficaz, nos lembra que esta atitude reduz a nossa vida de fé a um mercado, onde fico negociando com o Senhor. Eu faço isto ou aquilo e tu, em troca, me dás esta graça ou aquela outra. O que, ao invés, caracteriza a nossa experiência cristã é a concretização da nossa escolha de amor pelo Senhor. O fato de ter escolhido a Ele que nos chamou a sua amizade, a estreitar uma aliança com Ele. Basta lembrar as palavras do Evangelho de João que encontramos no testamento espiritual de Jesus. Não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. Então, não é suficiente uma visão de fé a tempo parcial, como muitas vezes acontece, sobretudo quando a nossa vida cristã se torna um hábito, algo de normal, um dado adquirido. Isto acontece quando o encantamento inicial pelo Senhor se torna tão costumeiro conosco, o que em si é ótimo, até se tornar rocineiro, um bater o ponto, como quando se começa o trabalho. Voltando ao livro de Samuel, segundo o livro, capítulo 11, Joabe, o general de Davi, está em guerra contra os amonitas. O rei está em Jerusalém, não vai para a guerra, assiste à estratégia militar do seu exército, guiando-a do palácio. Numa tarde quente, passeando no terraço do palácio, vê uma mulher bonita que estava tomando banho. A história poderia parar aqui. Talvez Davi, depois de ter deixado lugar no seu coração a um desejo, quer saber quem ela é. Informado que era a mulher de Urias, um dos seus chefes, não calou, não deu um basta ao seu desejo. Bersabeia pertencia a uma outra pessoa. A brecha, deixada aberta pela concupiscência, por ter se apaixonado por esta mulher, é a pequena, grande autonomia que Davi guarda para si diante do projeto de Deus. Ele sabe muito bem quais são as indicações que o Senhor lhe deu e ainda mais, apesar disso, o seu ser rei, o não poder desejar ou ter a mulher do outro homem. Todavia, Davi, na sua autonomia e autossuficiência, parece quase esquecer-se deste aspecto e secretamente manda chamar Bezabeia como se Deus não fosse presente também no segredo do seu coração. De fato, o erro ou o pecado mais grave de Davi não é o de simplesmente ter desejado e chamado em segredo Bezabeia, mas antes de tudo o de ter escolhido um caminho diferente daquele do Senhor. Ter tomado no seu coração uma decisão diferente e autônoma. Por este motivo, a raiz da esquizofrenia existencial e da dupla vida está, antes de tudo, enraizada no coração porque exteriormente se pode também ser perfeitos cumprindo as tarefas que nos foram confiadas. Muitas vezes para comprazer os outros e o próprio Senhor, mas a luta profunda está no nosso coração. Que o Senhor nos dê a graça de vigiar sobre nossos sentimentos, pensamentos, desejos para não deixar que nenhuma brecha se abra em nós criando em nós de fato a raiz desta esquizofrenia espiritual. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.